Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia da nossa cápsula que vem trazendo conhecimento, espero que você continue adigerindo esse conhecimento muito bem. E hoje nós vamos falar de uma cápsula que é de uma substância que está na categoria de substâncias que drenam o calor e as toxinas. Então, ou seja, ela drenam o calor tóxico. Então, vamos falar de panlangan. Panlangan. Panlangan, ela tem uma temperatura que é uma temperatura fria e ela é razoavelmente fria. E ela tem um sabor amargo porque ela precisa drenar os calores da infecção. E como é que nós vamos fazer isso? Ela contém algumas funções em que nós vamos atuar em combinação com outras substâncias também que drenam esse calor tóxico. Então, panlangan tem a função de eliminar o calor, refrescar o sangue e aliviar ou drenar as toxinas. Para quê? Para aliviar, beneficiar a garganta principalmente. Por quê? Porque ela é muito utilizada em alguns casos, por exemplo, nas epidemias. E ela especialmente é utilizada em epidemias. Haja vista as epidemias que a China já passou. Principalmente agora a última, né? É a covid, que ela se transformou em uma pandemia. Então, eles sempre controlaram as epidemias muito bem com medicina tradicional chinesa. Então, eles usaram panlangan. Além de panlangan, utilizaram também yinchenhao. Que é yinchenhao, que é a... Não esqueci o nome latim dela, tá? Mas, panlangan possui muito bem essa função, combinando com outras substâncias que também vamos falar aqui ao longo do nosso estudo. A dosagem que nós vamos ter que atuar entre 6 a 9, entre 9 a 15 gramas, podendo chegar até 20, 25 gramas, para a gente drenar esse calor tóxico. Este é o objetivo com uma dosagem dessa para ser bem efetivo, tá bom? Uma contraindicação. É importante que você não prescreva substâncias assim para quem tem uma deficiência e frio no estômago e no baço. Então, deve evitar porque ela é amarga e ela é fria. Farmacologicamente, ela possui algumas funções também interessantes que tem até uma relação com o que a gente falou das epidemias, as pandemias, tá? Ela tem uma função antiviral, porque ela atuou muito bem nos vírus lá na China em outras pandemias, além da covid-19. Ela tem uma função antibacteriana, porque ela drenou calor tóxico, antiplaquetária, que inclusive é um dos sintomas, o que nós vamos ver, que pode haver alterações no exame laboratorial em consequência da covid. Então, existem essas funções, tá bom? Então, panlangan, nós até temos aqui na nossa loja, panlangan em granos, agora acho que já tem falta, que ele atua muito bem, eu prescrevo bastante. Ele vem em pequenos sachês em granos, com uma dosagem boa, para tratar as infecções de garganta, as inflamações de garganta, sinusites, rinites, e aí eu combino ela com algumas poucas delas. Então, a de hoje nós estamos falando de panlangan e amanhã a gente vai dar continuidade para a gente continuar conhecendo, aprendendo dia após dia e até amanhã estamos juntos.